Fala galera, vamos ver o preço das Ecodots da Alexa, da Amazon E além disso, trazer produtos pra você fazer automação na sua casa Com tecnologia Zigbee, você tá curioso? Olha onde eu estou, eu estou numa das melhores lojas do Paraguai E eu vou apresentar pra você, ó, as Alexas, preço Eu tenho toda a linha CM Smart, bora comigo Que o vídeo de hoje vai deixar a sua casa muito mais esperta e inteligente Eu sou o Luciano Santana, você tá no canal Matho Tere Seja muito bem-vindo, bora pra mais um vídeo Então pessoal, vamos começar aqui com as Ecodots que a gente tem A linha completa, a linha Eco Show Eu vou falar palavrinha, você vai desativar Pra ela não ficar atrapalhando você aí, ó Eu tenho aqui, eu vou colocar o preço na tela, pessoal Mas aqui eu tenho exposto aqui a Ecodot Essa daqui é a quarta geração, tá ok? Se você for reparar aqui, ó E tem o Eco Show 5, que eu tô colocando o preço na tela pra você Só que eu quero mostrar aqui a linha completa da CM Smart pra vocês Porque, cara, essa linha eu tenho na minha casa É muito top Olha só, pessoal, olha essa fechadura Que maneira Ela custa apenas 99 dólares aqui no Paraguai No Brasil ela custa 850 reais Repara que ela tem aqui, ó Tem um vídeo completo no canal, mas rapidinho, ó A tela dela touch, biometria Ela ainda pode fazer o desbloqueio pro cartão E ela tem comunicação com a sua secretária Tanto com o HomeKit da Siri aí, da linha Apple Ela tem conectividade também Com a Alexa, com o Google Com todo mundo, cara Então é só você dar um comandozinho Criar uma rotina E pronto Ela vai abrir Inclusive tem senhas temporárias Se você quiser utilizar isso Caso você tenha uma locação no Airbnb Você pode colocar essa fechadura E criar uma senha temporária pro seu hóspede Aliás, se você tem alguma pessoa Que vai fazer algum serviço na sua casa Você também consegue fazer a liberação Através de um comando direto pro aplicativo Ou seja, você vai lá e libera o acesso Essa fechadura é uma relação custo-benefício absurda Apenas 99 dólares, cara No Brasil é muito mais caro O vídeo completo tá aqui em cima Você acha que acabou? Não Temos mais produtos aqui pra mostrar pra vocês Olha essa fita LED, pessoal Você consegue, pelo comando de voz Fazer a alteração da cor que você quer É muito top Isso daqui pra você colocar num cenário Colocar num móvel da sala Não sei Aí a sua criatividade que vai determinar Muito bacana Essa, ó Smart LED Trips Lite Muito bacana Olha essa extensão aqui Você pode ligar diversos dispositivos Inclusive USB E ter o comando pra cada tomada dessa Então cada dispositivo que tiver ligado aqui Vai se tornar um dispositivo inteligente Isso quer dizer que você vai conseguir Comandar por voz Cada saída dessa de energia Esse é o kit iniciante da Zigbee É o Zigbee Kit Ele vem com um sensor de temperatura Que é esse bonitinho que você tá vendo aqui Ele vem também com uma lâmpada Um sensor de presença Ele tem aqui um sensor de abertura de porta E vem com um hub Esse hub, ele é muito importante Que você tenha E por que que você tem que ter esse hub Simples Porque como a tecnologia Ela é Zigbee Toda a conectividade Dos seus elementos Zigbee Tem que ter esse cara E quais são as vantagens do Zigbee A conectividade é muito mais rápida E você não consome a banda Da sua internet Por quê? Porque as linhas que utilizam O Wi-Fi Elas demandam Muita Muita Banda de internet E dá Probleminha aí na sua casa Você tá assistindo aquele Netflix e tal Aí você não tá entendendo Por que a sua internet tá lenta Por que a tua casa tá toda inteligente Com Wi-Fi E no Zigbee Você vai resolver esse problema Sem contar a resposta Agora eu quero mostrar pra vocês Justamente o hub Esse é o hub Tá vendo? O preço vai aparecer aí na tela Tá pessoal? Muito top esse dispositivo Você pode comprar ele separadamente Lembrando que se você quiser Controlar dispositivos Que utilizem controle remoto Através do infravermelho Você precisa comprar Uma centralzinha Um IR Uma central IR Que ela funciona também Com RF Ou seja Pra controle remoto Cortinas Entre outras coisas E pra dispositivos Que utilizam infravermelho Como TV Ar-condicionado E tudo Você consegue comandar Tudo através desse dispositivo Ligando e desligando TV Por exemplo Gente A Romia Que é o distribuidor Ela tem uma linha Completa Pra você deixar a sua casa Totalmente inteligente Olha essa tomada Que bacana Você tem quatro aqui Sendo duas tomadas de energia Uma saída USB E uma tipo C Eu tenho uma dessa em casa Aguarde o vídeo Que eu vou fazer a instalação E mostrar pra vocês E aí eu tenho aqui Um módulo switch Que você pode ligar E desligar alguns dispositivos Esse daqui é muito bacana Que você pode prender ele Em qualquer lugar da sua casa A gente tem esses interruptores também Que são elegantes Bonitos Top E o maneiro Dessa linha Da Zen Smart Em que cada interruptor desse Você pode atribuir Até três funções Você aperta uma vez Liga a luz tal Apertou duas vezes Desliga uma tomada tal Apertou e segurou Faz uma outra rotina Então as possibilidades Elas são absurdas Você pode fazer Tudo que você quiser Na sua casa E por um preço Muito em conta Esses dispositivos Caíram demais o preço E vale muito a pena O investimento nele E se você quiser saber mais É só ficar ligado aqui no canal Mastery Aproveita pra visitar o meu site Navegar aqui nas playlists Do canal Tem uma playlist aqui Só de casa inteligente Que tem muitos vídeos ali Que você vai poder Ver o funcionamento De cada uma delas Isso é bem legal E aproveita pra se inscrever Na semana da importação lucrativa Que tal você ganhar Até 15 mil reais por mês Com produtos importados Do Paraguai, né? Isso aí é top Tem um link aqui embaixo Na descrição Que você se inscreve E vai ter quatro aulas Totalmente gratuitas Onde você vai aprender A importar Mesmo que você nunca Tenha importado nada Na sua vida Eu vou ficando por aqui Eu sou o Luciano Santana Foi muito bom ter a sua companhia Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau